Quando a saudade cinzenta cruza o meu parabéns Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras meu louco amor Seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou e a vida se transformou E você faz chover no fogo do sertão E você faz o mar secar e o céu cair no chão E você faz chover no fogo do sertão E você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um óbvio escuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também rondava tua cabeça Além dos males do bem essa paixão nos devora Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro do amor E a natureza criou e a vida se transformou E você faz chover no fogo do sertão E você faz o mar secar e o céu cair no chão E você faz chover no fogo do sertão E você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz É o vivo pra você É o vivo pra você O rei da qualidade Tem mais um, vim Essa é pra machucar no fundo do baú Rui, dois teclados É o vivão Black Cedis O rei da qualidade Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher E ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revê-la O ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E nos dois lado a lado E nos dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que de um grande amor ausente Mura Feito diamante Corta A ilusão da gente Leque Cedis Leque Cedis O rei da qualidade Oferecimento aí da cachaça do vaqueiro Virita Mix Bandania Mix Grupo Trevo Aquele abraço Toco a vida pra frente Fingindo Fingindo não sofrer Mas o peito domente Espero bem querer E eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher Em ritmo de sexta Machucando corações Leque Cedis Leque Cedis O rei da qualidade E pode beber, meu filho Rui dos teclados É ao vivo Leque Cedis Hoje eu vou voltar de madrugada Eu sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Bota no meu tecladinho aí Vai Pode descer cachaça Eu fico aqui até amanhecer o dia Leque Cedis Leque Cedis Hoje eu vou voltar de madrugada Eu sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com talisbrante Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Meu filho bote mais uma pra mim aqui Que o negócio tá melhorando Bote gelada Que eu tô quente pra dar Leque Cedis Leque Cedis O rei da qualidade Pode maltratar menino E pode beber É ao vivo pra você Leque Cedis Leque Cedis O rei da qualidade Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar teu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me abaixo, eu me defendo de você Mas depois me trevo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Essa é pra machucar É a pedido no fim Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Dos tecladinhos Rui dos teclados É ao vivo Tem ritmo de seresta pra você Pediu, tocou O rei da qualidade Rui dos teclados É ao vivo pra você, meu filho Solta aí, Thales Brand Alô, Lourinho, meu filho Na Cidade União Aquele abraço Meu amigo Chiquinho Leque Cedês Leque Cedês Bora, bebê É do fundo do baú, viu, papai? Por onde tu andares Na certa encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor Que era lido E a vida fez morrer E agora Só nos resta Lembrar e nada mais As estrelas As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais Nas rosas só espinhos Ferindo e nada mais Ferindo e nada mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer E a chorar Obrigado pelo corretismo Obrigado pelo corretismo Pode beber, menino Ao vivo Chorando agora Chorando agora De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Dos restou Para nós O adeus O adeus O adeus Dá um vivo pra você O sol chegou Tão atrevido Penetrando a costina O adeus O adeus Eu posso ver Tudo teu corpo Descoberto Lindo, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Pode beber Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo Do teu corpo Devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixar aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Black CDs Todos os meus pensamentos Estão com você Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Chama no tecladinho papai É o vivão Em vítima de celeste Me aproximo Põe o meu corpo Põe o meu corpo No teu corpo Devagar Suavemente Suavemente Beijo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixar aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão Canta comigo assim ó E no trânsito agitado Eu sofro E todos os meus pensamentos Todos estão com você No retrovisor eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Chama menino É pra recordar Vamos beber meu filho Até de manhã aqui Viu Nexidez O rei da qualidade Eita menino Essa é pra machucar Viu menino Eu sempre avisei Ao coração Vadio A dor fica no peito E o sentimento frio Esquece coração Amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Pus assim brigar Seus olhos Aqueles olhos E me perdi Naqueles olhos E me perdi Naqueles olhos E me perdi Agora estou perdido No amor Eu quis Eu quis e você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Eu sempre avisei Que é um coração Vadio A dor fica no peito E o sentimento frio Obregão Esquece coração O amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Pus assim brigar Seus olhos Aqueles olhos Me perdi Naqueles E olhar Pus assim brigar Meus olhos Aqueles olhos E me perdi E me perdi Errante Esquece coração E ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração E ela é passageiro E ela é passageira E ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Só do fundo Só do fundo do baú Vem comigo Não disse uma palavra Não disse uma palavra Apresentarei Apresentarei É outra história É outra história Contrariando Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não serás Não serás mais Não serás mais meu brinquedo E tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei E aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Esse é o amor E oferecimento aí Da cachaça do vaqueiro Menino Mireta Mix Bandaninha Mix Grupo Trevo Aquele abraço Black CDs Black CDs É Essa é pra machucar De verdade Meu filho Vou botar mais um copinho Aqui pra mim Por favor Obrigado Black CDs Black CDs Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que tava cansada E sem lugar E sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Tá ali no tecladinho É ao vivo pra você Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Então ela sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me engandei quando dizia Que eu tenho uma mulher Faze um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Faze um dia bonito Quando ela chegou É só modão É só bregão Pra machucar Black CDs Black CDs O rei da qualidade Eita papai Tem mais um Quem não bebeu Agora vai beber Viu Essa é do fundo Ao vivo Black CDs O rei da qualidade Vou beber E pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você Chama! Vou sair E de bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nesta casa Por desprezo Por desprezo A mulher que amo Vou embora Bebo mais Veja só o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Ei! Pode beber Mec CDs O rei da qualidade Ao vivo Eu vou beber E pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você Eu vou sair E de bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nesta casa O desprezo A mulher que amo Vou embora Bebo mais Veja só o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Nec Cedês Rui nos teclados E oferecimento aí da Cachaça do Vaqueiro, menino Pirita Mix, Bananinha Mix Grupo Trevo, Amelha Brás Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Vem comigo assim ó Você já esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Canta comigo assim Quem sabe cantar assim ó Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando E decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o corrírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Pra machucar seu coração É ouvir meu filho e os teclados Pra você Enrique o que será Black CDs Black CDs Você já esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o corrírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Ainda te amo Black CDs Black CDs O rei da qualidade É ouvir pra você Tocando os corações aí Com ar do fundo do baú Black CDs Black CDs Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São os teus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Não importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Eu só quero é o teu amor Que me dar a vida Que me dá calor Tu me condenas por ser um vagabundo Mas meu destino É viver ao lento Pois vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Que me condenas por ser um vagabundo Que me condenas por ser um vagabundo Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dá a vida Que me dá calor Vai! Ao vivo pra você Black CDs Black CDs O Rei da Qualidade Tu me condenas por ser um vagabundo Mas meu destino É viver ao lento Pois vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dar a vida Que me dá calor Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero O que eu quero É o teu amor Que me dar a vida Que me dá calor É machucando corações Só do fundo do mal Alô aí pra turma dos boêmios É isso? Cuidado pelo carinho Tamo junto meu filho Black CDs Black CDs Sofre a tua dor Resignadamente Sofre como eu Sofre por ti também Sofre e a dor Vai ensinando a gente Amar Amar E um dia Querer bem Amei Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Bem-vinda Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas E das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída Do ambiente Lourjoso Em que sempre vivias Tu deixaste Esquebuchassem Minhas flores Meu buquê De fantasias E agora Que adoras A quem te magoa Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoa E serás Feliz Feliz E aí Leque se diz Leque se diz Em ritmo de serente Tá ao vivo Alô Luiz Aquele abraço Oferecimento aí Da Birita Mix Patrocinando aí Sofre A tua dor Resignadamente Sofre Como eu Sofre Por ti também Sofre Que a dor Vai ensinando a gente Amar E o dia Querer ver Amei Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfídea Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Eu dava A ti Distraída Do ambiente Luxuoso Em que sempre Vivia Tu deixaste Esquebuchasse Minhas flores Meu buquei De fantasias E agora Adora Que adoras A quem te magoa Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoar E serás Feliz Lalaia Lalaia Feliz Lalaia Lalaia Feliz Obrigado gente Black CDs Black CDs Oferecimento aí Da cachaça do vaqueiro Menino Birita Mix Bananinha Mix Grupo Trevo Aquele abraço Essa é a pedida Apaixonado né Menino Eu sei É ruim dos teclados Pra você Ao vivo Black CDs Quanto mais eu venho Sem te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo Ruim dos teclados Ruim dos teclados Naquicidez Naquicidez O rei da qualidade Já não consigo esquecer Prendi que você Prendi que você não me deixe Meu amor Canta comigo Fica assim ó Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo tanto Naquicidez Naquicidez O rei da qualidade Oferecimento aí Da cachaça do vaqueiro Menino Pirita Mix Bandania Mix Grupo Trevo Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço A CIDADE NO BRASIL